Morreu hoje em São Paulo o empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra. Ele ficou conhecido por ser um dos suspeitos de participar do homicídio de Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, na Grande São Paulo, em 2002. Sombra estava com Celso Daniel quando o ex-prefeito foi sequestrado. O político foi encontrado morto dias depois. O empresário chegou a ser condenado à prisão, mas respondia em liberdade por causa de um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Sombra estava internado desde quinta-feira passada. O hospital informou que, por questões éticas, não vai divulgar as causas da morte.